Furar aqui pra botar os arames pra ele ficar de pendurado Olá, tudo bom? Beleza com vocês? Aqui graças a Deus também tá tudo bom, né? E hoje nós vamos aí pra mais uma espreitada E hoje nós vamos tentar fazer aqui um comedouro pras galinhas, né? Mas antes disso, se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva Acione o sininho pra você receber notificações dos vídeos novos, né? E também faça o seu comentário aí, isso ajuda bastante a gente, né? Eu quero mandar um salve também pra meu amigo Eduardo Castiglione A sua família, a sua filha, a sua esposa, né? Que segue o nosso canal aí Valeu Eduardo, obrigado aí pela audiência aí E se puder ajuda nós aí compartilhando aí, valeu? Então vamos ao que interessa, né? Caiu no chão aqui Com esse tubo aqui de PVC, 100 milímetros Eu vou fazer aqui uns buracos nele E depois vou depindurar ele pra ele poder ficar servindo de bebedouro, né? Qual é a ideia? É pegar aqui, ó Vou fazer uns buracos aqui Acho que eu vou fazer quatro ou cinco buracos aqui E depois vou tampar a boca dele aqui Dos dois lados Pra Boa ração Pra galinhas de postura Ração de postura Que eu tô ali com as galinhas, né? Postura Aí eu vou colocar isso aqui pra ficar mais suspenso Pra economizar a ração Pra não desperdiçar a ração E pra elas poderem também ficar mais bem nutrida Pra poder estar cortando aí os ovos aí todo dia sem mascar, né? Então nós vamos mostrar aí o passo a passo como a gente vai fazer Então a ideia vai ser exatamente essa que eu falei, né? Vou furar nessa linha aqui Vou pedir ela como base Pra gente poder estar fazendo aqui os buracos E então cortar outra vez aqui em cima Abrir aqui pra virar o comedor Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí Agora eu vou serrar aqui E aqui E vou abrir o buraco Então meu povo Que eu já cortei aqui Já cortei aqui onde é que vai ficar os buracos Só o comedor Agora Eu vou Tampar esse fundo aqui Vou tampar com uma salbinha aqui, né? Vou riscar direitinho Pra pregar ela por dentro Dos dois lados daqui E depois eu vou despendurar ele Por aqui assim E aí dentro vai A ração É Vou fazer aqui E depois eu vou Mostrando pra vocês aí Como é que vai ficar Esse aqui Eu acho que vai dar certo Vamos ver Olha aí, olha Já Já tampei aqui, ó Botei aqui uma madeira Desse lado aqui eu coloquei a madeira E aqui vai ficar os comedores Agora eu vou Furar aqui Pra botar os arames Pra ele ficar De pendurado E vou dar um acabamento aqui Pra mostrar pra vocês aí Como é que vai ficar Nosso comedor aí Chique, chique, chique Pra as galinhas Poderem comer Sem desperdiçar A ração Então aí Ficou agora assim, ó Bem lisinho Ficar tudo bem lisinho aqui Pra as galinhas não se machucarem Ficou um negocinho aqui ainda Mas eu vou Vou tirar aqui Aqui não pode ficar Nada pra as galinhas se machucarem Beleza Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer dois furos aqui E assim Pra ele poder amarrar O arame Esse bebedor Ele vai ficar mais ou menos Nessa posição aqui, ó Então vai ter ração aí Pra elas poderem comer o dia todo Sem desperdício, né Então eu vou furar aqui Com a furadeira, né Logicamente Vou fazer dois furos aqui Um, um, um Está furado, agora vamos amarrar o arame Então meu povo, o comedor já está aqui, está pronto Ficou bacana Agora eu vou passar as argolas aqui Para de pendurar ele lá embaixo E vamos ver se vai dar tudo certo Se der certo, beleza, nós vamos fazer mais para as galinhas também Isso aqui é um protótipo, um experimento E se der certo nós vamos fazer Eu quero fazer um maior aqui de um metro e meio de comprimento E a intenção aqui é não desperdiçar comida Então vamos tentar, vamos testar para ver se vai dar certo Então agora eu acabei de instalar aqui o comedor Luzentor Filho aqui Que eu inventei aqui, de pendurei ele por um arame aqui Aí de pendurei ele aqui Está aí, já botei a ração lá dentro, dejeitinho Agora é só testar aí As galinhas já estão ali no puleiro ali Acho que já está meio tarde já Está bem escuro aqui já Mas estão no puleiro ali E aí ficou então esse comedor Ali tem a água do lado Ficou esse comedor aí E vamos ver se as galinhas então vão gostar E se vai comer dele aí Por enquanto É isso aí, vamos tentar aí Para ver se vai dar certo Se você ainda não está inscrito no nosso canal Se inscreve aí Deixa o seu joinha aí Seu comentário Para a gente poder continuar Para a gente ter esses vídeos bacanas Como esse casal ali De galo e galinha Da raça músico Aí ó São músicos E agora A gente está aí Com um comedor novo Para eles estarem aí Ficando mais fácil E economizando A gente não esteja de estar comendo a hora nenhuma Valeu Um abraço